Bem maluco, Doctor Who e Crise nas infinitas terras e também a incrível, o incrível cancelamento de Watchmen. A primeira temporada e foi isso e só vai ser isso. Ainda bem e uma pena ao mesmo tempo, né? Fazer o que? Primeiramente com o Doctor Who. A décima segunda temporada tá aí, tá no terceiro episódio. Esse episódio, o último agora, Orphan 55. Esse vai ser o episódio em que eu dropo a temporada. No outro eu esqueci qual foi o episódio. Acho que foi o primeiro episódio. O primeiro ou o segundo na décima primeira temporada foi o episódio que eu dropei e olhei e tipo, whatever. Onde nós basicamente temos nada, porque não tem história o episódio. O episódio, sabe por que ele serve? Ele serve pra uma coisa. Pra passar uma mensagem. Não uma história, você, sabe, personagens, deixar engrandecer os personagens já existentes, os companheiros, a doutora. Não, é pra passar uma mensagem, que é... Você tem que cuidar do clima e tal. Porque senão, muitas coisas ruins, você olha e... Ah, meu Deus do céu. Sério mesmo. Sério. O episódio não tem final. O episódio não tem final. Ele não tem resolução. Não tem tipo, ah, o que nós aprendemos, assim, em questão de personagens, consequências, nada. Teve nada. Parecia um filler. De novo, é um episódio que serve pra tipo, olha, você tem que se importar com o meio ambiente. Acabou. Isso poderia ser feito em uma propaganda de cinco minutos na TV aberta. Sabe? Você não tem crescimento de personagens, não tem nada, cara. Nossa. Outra coisa, atores terríveis. Eu não tô dizendo, ah, a décima... A doutora é ruim, porque ela é mulher. Que besteira. Eu fui um dos caras que, tipo, dentro da comunidade do Doctor Who, tipo, mano, Doutor, devia ser uma doutora. Porque, pô, ia ser diferente. Ia ser tinha uma perspectiva feminina nas coisas e tudo mais. Mas não é. É basicamente uma menina de cinco anos de idade. Não é nem uma menina de cinco anos de idade. É um menino de cinco anos de idade. É só isso. Não é nem Matt Smith, meio mongoloide. É completamente criança. Você... É ruim, cara. É ruim. A atriz também, ela não ajuda, porque... Não é que ela não sabe atuar. É porque ela parece que ela tá tentando fazer uma impressão. Ela não tá, tipo, pegando, ó, essa daqui é o meu doutor. Ó, vou fazer... Não, ela tá pegando diversos doutores tentando botar junto e, tipo... E vamos transformar em uma criança de cinco anos. É isso. Essa é a parada dela pro doutor. É muito... Nossa, cara. É... É... Dr. Who realmente saiu daquela primeira, segunda temporada. Terceira temporada magnífica. E foi... E foi... E foi... E quando chegou... Matt Smith, eu acho que foi... Não o ápice, mas, tipo, mantê-lo, entendeu? Matt Smith, muito legal. Pô, meu irmão, legal. War Doctor. Teve aquele especial, você... Oh, mano. Aí, agora... Teve o Peter Capaldi. Se não me engano, eu achei o nome dele. Não, Peter Capaldi. Acho que é. Que é o velhinho. O outro... Começou a... Hum... Aí, com essa, mano... Aí, eu não vou culpar somente a atriz. Tem um roteiro. Porque os caras simplesmente escrevem, tipo... Ah, não. Vamos visitar planetas distantes, civilizações perdidas. E ver como elas interagem com as próprias culturas e as suas dificuldades. E como aquilo tudo pode ser resolvido. Ou como não pode ser resolvido. E você aprender com aquilo. Não. Vamos viajar pela história da Terra dizendo como certos tipos de pessoas são ruins. E eles foram ruins. E foram a causa de tudo de ruim. Nossa, cara. É... Sabe por que isso acontece? Todo mundo sabe. É porque tem uma mensagem. E a mensagem é mais importante do que o conteúdo. A mensagem é mais importante do que a história. Do que os personagens. Do que tudo. Por isso. É simples. Mesma coisa com Watchmen. Watchmen foi cancelado. O cara caiu fora. O HBO olhou e disse... Foda-se. Entendeu? Eu não vou renovar isso daqui. Tchau. Ruim. Por quê? Porque a possibilidade de algo de Watchmen acontecer de novo. Nossa. Agora é baixa. Entendeu? Porque a série foi um fracasso. A galera não assistia. Ah. E a galera é meio que... Nesses grupos de Facebook. Ah, não. A série é muito boa. Olha. Que épico. Não é, cara. Ninguém assiste. É vocês só. É a mesma coisa que a galera tipo... Sense8. Primeira temporada. Legal. Eu devo admitir. Segunda é... Segunda e o resto... É... Nã. Nã. Aí a qualidade, ó. Porque virou o negócio de... A mensagem é mais importante. Do que a história. E também por causa que a série é super mega cara de se fazer. Tipo, galera em outros lugares do mundo filmando ao mesmo tempo. Bizarro. Entendeu? Então foi cancelado. E a galera... Porque ninguém assiste. Ninguém. É vocês. Que tudo bem. Tem uma série que tem um público específico. Mas... Calma lá. O público específico de Watchmen é o público das HQ. E a galera que lê o Watchmen. Lê mesmo. Olha o primeiro, segundo, terceiro episódio de Watchmen. A série. E já olhe... Nã. Não é o Watchmen. Porque não é o Watchmen. Você simplesmente fez o que muitas coisas em Hollywood fez. Que é pegar uma franquia estabelecida. Franquia, entre aspas, né? Um material conhecido. E mudar completamente tudo. Pra satisfazer algum tipo de coisa. Nesse caso, justiça social. Porque o Watchmen não é sobre justiça social. Não é. Entendeu? Você pode tentar botar um argumento aqui. É ok. Vamos botar uma coisa nova. Vamos botar uns pitacos ali. Como eu disse. Eu não sou contra botar esse tipo de coisa. Mas... Você quer substituir tudo, cara. E botar só isso. Sério mesmo. Sério. É aí que tá o problema. Porque ninguém quer... Ligar a televisão. Ou ligar o notebook. Ligar o aplicativo. Assistir algo. Pra ele se entreter. Mas em vez disso. Ele tá levando uma aula. De como ele é ruim. De como as coisas que ele acredita é ruim. De como ele tem que sentir. Que o mundo é uma porcaria. E olha como as coisas deveriam ser. O cara quer ter uma história que ele se envolva. Ele tipo, olha e tipo, legal. Pô, meu irmão. Interessante. Outro exemplo. The Man in the High Castle. Primeira ou segunda temporada. Se não me engano. Primeira ou segunda? Eu acho que é a terceira agora. A da Amazon Prime. Acho que é a terceira. A última temporada agora. O começo. Muito legal. Você ouve personagens evoluindo. A última temporada. Ah, tem que acabar. Uma das coisas. Eu não vou completamente do lado. Sabe? Dos roteiristas. Nem nada. É porque realmente. Eu acho que a Amazon botou um. Vamos ter que acabar isso daí. Entendeu? Acaba. Não tá dando muito certo. Acaba. Então, por isso que pareceu realmente ruchada as coisas. Mas vamos assim. É desculpa. É não. Sabe o que acontece? Tudo o que acontece na última temporada de The Man in the High Castle. Você simplesmente pega e bota tipo, ah não, isso aconteceu por quê? Porque sim, aconteceu. Ah, isso daqui, os comunistas. Aí, pum, aconteceu. E, ah não, por quê? Mas a mensagem é o que fica. Não é os personagens. Não é aquela galera que você tá acompanhando desde o começo. É a mensagem. Porque a terceira temporada. Eu acho que é a terceira. Na minha cabeça é a terceira. Que puxou essa mensagem toda. Você fica... Tinha tanta coisa que poderia ter sido explorada. Outros universos. E todo aquele negócio dos nazistas. E você, meu irmão, talvez, mas não. Pum. É inacreditável, cara. E isso se aplica a Doctor Who. A essa parada aqui que teve com o Watchmen. Quando chega um grupo de pessoas. Roteiristas, diretores. Que eles pegam e eles têm uma mensagem na cabeça deles. Que eles querem passar pro mundo. Ok. Legal. Tudo bem. Todo mundo tem uma mensagem que quer passar pro mundo. Mas uma coisa é você dar uma pitada daquela mensagem em cima do material. Outra coisa é você substituir a essência. Ou vou dar uma analogia melhor. Uma coisa é você abrir um pão. Aquele carioquinha. Eu chamo carioquinha aqui. Aqui em Fortaleza, Ceará, a gente chama de carioquinha. Pão sovado. Qualquer pão. Você corta o pão. Passa um pouquinho de manteiga. Legal. Você dá uma mordida. Interessante. Outra coisa é quando você abre o pão. Tira todo o miolo. E substitui todo o miolo por manteiga. Aí você pega o miolo, amassa na sua mão e bota dentro. Agora, isso é o que acontece. Tá entendendo? É inacreditável. E crise nas infinitas terras. Bem rápido. Mediano pra mais ou menos. Porque falta de personagens. CW. Todas as coisas da CW são fadadas a se estenderem por tempos. Demais e perderem a qualidade. Mas quando as coisas estão no começo. É muito bom. Devo reconhecer. Coisas como Oliver Queen. Seu espectro. Mó doideira. Monitor. É interessante algumas partes. Ou seja. Pelo que eles tentaram. Eu acho que foi interessante. Mas as séries individuais são whatever. Batwoman. Pelo amor de Deus. Quem assiste aquilo? Jesus. Você tem que estar muito lá em cima. Entendeu? No grupo. No grupozinho do Facebook. Para você ficar tipo. Pô. Bate o oma. É muito legal. Não é. Nossa. É muito ruim. Mas uma coisa interessante. Ezra Miller. É Ezra. Ezra. Miller. O Flash lá do universo cinematográfico. Entre aspas. Dos filmes. Aparecendo lá na crise. Interagindo com o Flash da TV. Interessante. Algo parecido poderia acontecer. Nas telinhas. Entendeu? Lá no cinema. Para tipo. Ó. Não exatamente igual. Mas. Para você. Tipo. Wow. Legal. Sabe. Tem uma ligação. Então. Eu achei isso interessante. A parte lá de. Flash. Ele. Oh. Flash. Legal. Talvez. Da onde ele tirou a ideia de Flash. Seja daí. Então. É algo interessante. Sabe. Dá uma pitada. Zinha. Tem umas coisas boas. Mas a maioria é muito ruim. É. Mas tem muita coisa. Uma coisa boa. Só que. Ao redor. É o negócio do pão. Cara. É. É o pão. Que você tem que dar um pouquinho de manteiga. Para dar aquele sabor. Mas em vez disso. Você tira todo o miolo do pão. Substitui tudo por manteiga. Amassa o miolo. E bota o miolo. Bem no meio. Do pão. Por fora. Parece um pão. Mas quando você dá uma mordida. É só manteiga. Não sei. Mas quando você tem que dar um pouco de manteiga. Não sei. Mas quando você tem que dar um pouco de manteiga. Eu vou dar um pouco de manteiga. Aqui. Eu vou dar um pouco de manteiga.